Mano, olha isso, velho. Mano. Mano. Mano, olha isso, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, man. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é embaixo ou em cima? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nice work, bitch. Nice work, bitch. Nice work, bitch. Nice work, bitch. Nice work. Nice work, bitch! 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 Falei com essa cara 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 Falei com essa cara